Foi em sobressalto que amanheceu na manhã desta segunda-feira no bairro de Ulene, na cidade de Maputo, com os transportadores semicoletivos de passageiros a paralisarem suas atividades pela segunda vez este ano, em protesto contra alegadas cobranças ilícitas por parte dos agentes da Polícia Municipal. São transportadores que, na sua maioria, não têm licenças para o exercício desta atividade, dado que há muito que a idilidade de Maputo não emite tais documentos para os transportes de 15 lugares. Ainda assim, os vulgos chapeiros dizem ter recebido orientações para colocarem as faixas indicativas das rotas para poderem trabalhar. Eles estão a nos dar multa todos os dias de algo que eles não querem que a gente legalize. Por exemplo, nós compramos os carros, eles nos autorizaram a gente trabalhar. Temos que colar as faixas de trabalhar, colarmos as faixas de trabalhar. Mas sempre que eles nos encontram, pensam que a gente exibe a licença. Nós não temos a licença, eles não dão a dar as licenças. Eles têm que passar uma multa de 10 mil medicados. Ok, passa a multa de 10 mil medicados no primeiro dia, apresenta. Aqui só tem duração, acho que a validade é de 7 dias. Depois de 7 dias, se tu não vais pagar, vão prender o carro. E tem que passar uma nova multa. Vais para reclamar para eles darem licenças, eles não dão as licenças. O que é que vocês fazem para trabalhar nos dias em que não passam as bolas? É pá, a gente sempre tem que dar escapuleiro da polícia. Surpreendentemente, dizem os chapeiros, a polícia exige licenças, mesmo sabendo que eles não têm, tudo para, segundo argumentam, fazerem cobranças lícitas. Depende de cada posto. Há outros que querem 100, 50 horas, outros mesmo ameaçam levar o documento para criar o carro. Para quantos postos? Se tiver que dar cada um? De 4 a 5 postos. É muito para você? É muito, é muito. Mesmo por 50, 50, porque tem outros de manhã, outros até aquela hora das 11, outra parte de tarde. E se pagam a primeira vez a um certo posto, não pagam mais durante o dia. É que sai, muda, droga-se. O número de polícias que apertam o cerco não agrada os transportadores que juntaram-se no mesmo sítio para dizerem basta. Essa rota é uma rota muito curta. Existem muitos polícias por aí. E não há postos fixos. Verificamos o aeroporto, verificamos, é para qualquer lugar. Imagina os passageiros estando, conforme está a ver, todos os caras estão aqui parados. Não só esses, estando em outros lugares. Eles tentaram minimizar isso aí. Uma paralisação que fez soar a campainha do alarme da polícia que rapidamente se fecha ao local. Autoridades que dizem pretenderem acabar com a disciplina dos transportadores. A presença da polícia nesses lugares é exatamente para chamar a atenção. Primeiro, para o munícipe que se encontra nas paragens saber que há um posto de polícia próximo onde pode denunciar o encurtamento ou desvio de rota. Segundo, é para o próximo transportador reconhecer que de facto está sendo controlado. Portanto, aqui eu posso pensar que são alegações dessas... Sintetizando, está a dizer que a polícia municipal não faz cobranças ilícitas? Não. Podem existir algumas cobranças porque isso depende do comportamento, não é? Mas são estes comportamentos que sempre nós pedimos para que sejam denunciados existindo, não é? É preciso que todos colaborem na denúncia, não é? A colocação de faixas indicativas do destino da rota não dá direito ao exercício da atividade. A colocação da faixa é mediante autorização do conselho municipal. Portanto, deve ter a licença em dia para o exercício dessa atividade. Portanto, a licença, a faixa indica o lugar. E a polícia, quando percebe que o carro está identificado por uma faixa e não cumpre com esta faixa, portanto, o resultado é este. Alguns transportadores licenciados das rotas de Museu Malchazine, em jeito de solidariedade, também parquearam chapas e cruzaram os braços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.